Wilson, esse é o Grêmio tentando chegar agora para o jogo na extrema-direita pelo meio de 3, embolou, é falta, aponta o árbitro, corre, Renato Marcini determina uma falta perigosa contra o goleiro Maisena do seu lado, Pedro. No meio de 3, ele fazia jogada individual, passou por 2, no terceiro que era o Luiz Fernando que deu carrinho, foi derrubado, a falta bem marcada em cima, pelo árbitro gaúcho da FIFA, Renato Marcini, o Grêmio cobre, é perigo, Darcy está ali, está também o lateral, o Fábio, não, 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 é o Paulo Egide que foi para lá, não, também não, quem é o homem lá? Aí o Assis, Assis, que agora é cobrador oficial de faltas para o time do Grêmio. Três homens na formação da barreira, centro do gol para o Maisena, o Torista Marcini partiu para a bola, Assis de perna esquerda direta para o árbitro e gol! Gol! Agita-se o Mar Azul numa estádio olímpico monumental, o Grêmio começa a ganhar o hexacampeonato, vai em 90! Gordoxinha parada pela ponta direita, partiu para a bola, Assis de perna esquerda, a gaveta esquerda, estufa os cordais da Cidadela de Maisena! Aos 5 minutos de jogo, a rede ainda está balançando, balançando! E agora, Bandeiras Tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil! Lá no placar, Assis, 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 o homem na camisa 10, Grêmio 1 Internacional 0, Pedro! Olha, a cobrança de falta no pico da grande área pelo Assis, o goleiro Maisena colocou a barreira, ele deu uma encurva... Foi Against o Goleiro! Vamos lá. Vamos lá. Um gol do Grêmio. Uma despedida de gala. Um gol de placa. Um gol de copa. Uma cobertura perfeita de Cuca. Para deixar saudades para a grande torcida tricolor. De fora da área. De cobertura. Ele diz adeus com o vitor entregando o extra torcida tricolor. Gravados em cima da pinta. 19 minutos do tempo final. Ca, que, 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 o homem da camisa noito. E agora que bandeiras tricolores estão trebulando, 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 trebulando o torcedor do Brasil. O Grêmio é extra campeão de futebol do Rio Grande do Sul, Macedo. Um golaço do Cuca, mas de novo a falha do goleiro Maizena que estava adiantado. Cuca deu um lenço. Chegando outra vez o time do Grêmio. Bola com o Paulo Egídio. Levou o Sandro dentro da grande área. Vai marcar a ponta de estourão. Grêmio! Paulo Egídio! O homem da camisa 11. Vale o Sandro Becker. Paulo Egídio entra. A grande área dentro. Leva mais um zagueiro. E toca para o meio do gol. Estofando os cordais da Cidadela de Maizena. Agora sim, seu Paulo Cidadela. Grêmio Futebol Porto Alegre. Ex-campeão de futebol do Rio Grande do Sul. Há 31 minutos de partida. Bola para o meio do gol. Rede ainda balançando. E outra vez, torcida brasileira. As bandeiras tricolores estão trebulando, trebulando, trebulando. O torcedor do Brasil. Grêmio! Grêmio! Ex-campeão gaúcho 3 internacional, o Macedo. Um lançamento em profundidade. Dois homens na formação da barreira. Preparce Darcy. Também o assiste para o levantamento de bola. Partiu para ela. Dois da barreira. Autoriza Renato Marcília. Refugou na primeira volta. Vai para o segundo lance. Levantou. Perna esquerda. Desseado pela barreira. Mateu na interior. Na grande área. Cabecinha. Paulo Egídio. Gol! 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 Paulo Egídio. Outra vez, Paulo Egídio. Aos 40 minutos de partida. Aroldo. Esse gol aí, Paulo Egídio. Beleza? Aê, Aroldo. E decreta um extracampeonato com goleada no Estadio Olímpico Monumental. Aos 40 minutos de partida de cabeça para o meio do gol. Estufa os cordais da Cidadela de Maizena. E agora, Tio. Outra vez as bandeiras tricolores estão trebulando, trebulando, trebulando o torcedor do Brasil. Grêmio Futebol Porto Alegrense, um, dois, três, quatro. Ex-campeão do Rio Grande do Sul em 90, Internacional 1, Antônio Carlos Macedo. Eu disse há pouco, Haroldo, se o Grêmio forçasse chegaria o quarto gol e não deu outra.